tratar a proposta como um retrocesso, o que se vê nesse momento é um aceno, mais um aceno do governador Tarcísio de Freitas ao bolsonarismo e talvez a fatia mais radical do bolsonarismo. Tarcísio de Freitas. Salve, gente. Me chamou Ana Carolina. Sou diretora da União Paulista dos Estudantes Secundaristas. Eu sou o Hugo. Sou diretor da Ubris. Hoje nós estamos aqui, estudantes da escola pública que sofremos de fato com a nossa realidade, lutando contra a implementação da Escola Cívico-Militar, um projeto organizado pela extrema direita e a gente está aqui para dizer não, nós temos um recado muito claro. Aqui, fascista não se cria no estado de São Paulo, então recua, fascista, recua, recua, fascista, recua. Pensa na militância do PT fazendo vergonha. Esses jovens aí estão contra o projeto do Jair Messias, nosso mito Bolsonaro. É fã do Bolsonaro? Já deixa o gostei no vídeo, é muito importante, comente de que lugar do Brasil você assiste. Olha esta vergonha e o debutado de projeto de lei da Escola Militar, projeto Cívico-Militar aqui dentro da Assembleia Legislativa ainda em votação. No final teremos mais de 50 votos, mostrando a representatividade também dos deputados, a quantidade de deputados que querem esse programa e vamos implementar a Escola Cívico-Militar, que eles até saíram do plenário. Pode ver, plenário vazio, não aceitam nem a derrota, mas mostramos com fatos, com dados, com números o quanto é benéfico para a Escola Cívico-Militar. Como você viu, não aguentaram nem a votação lá e já foram embora. Mas pior, vai ter pior agora, a polícia, a PM, o Tarciso expulsaram esses vagabundos que se jogar carteira de trabalho e sai correndo. Você sabe como é que funciona, não é verdade? Só querem mamata do desgoverno Lully. E olha aqui, cara, a badeira é que tem que tentar fazer e olha só o que aconteceu. Pede atenção, você vai rir muito agora. Olá, meu amigo, olha minha amiga, a tropa de choque da PM. A PM do Tarciso botando os badeneiros para correr. Estão desesperados porque está faltando verba nas escolas para essa galerinha. Eles não entendem que essa verba foi para a Madonna, sei lá para onde foi, para Cuba. E eles ainda acham que é fazendo esse tipo de militância, vão puxar saco do governo e contra o governo Bolsonaro que vai dar certo. A PM, Tarciso colocou os badeneiros para correr. Gostou dessa cena? Deixa o like, gostei, é muito importante. Vem que tem mais, vem que tem mais. E sabe para onde eles foram? Direto para a cadeia. E a outra policial inclusive veio com um cacetete batendo na gente. Ela pegou o celular. Só para mostrar aqui a realidade da hipocrisia, né? Olha aí, ó. Governo Lula frustra universidades com verba menor e greve cobra respostas. Beleza? Mais um pouquinho. Governo Lula bloqueia 332 milhões destinado à educação. Hum, hum, hum. Ha! É claro e óbvio, né? Depois de toda essa badena, o que você acha que vai acontecer? Que a dona Rede Globo, que a Daniela Lima vai dizer que não, o culpado são os badeneiros, né? A militância do PT? Não. Vão dizer que o culpado é quem? A polícia, né? Olha a choradeira da repórter para sempre deixar o cidadão de bem como vilão e... O cidadão, desculpa, o cidadão badeneiro, né? Os vagabundos, os marginais como heróis e a polícia como vilão. Olha a lavagem cerebral sempre. Como vocês viram, a nota do governo fala em desenvolver um ambiente de paz. Isso aqui foi o que aconteceu ontem com os estudantes durante a aprovação. Houve uma tentativa, segundo a polícia militar, dos estudantes de entrarem no plenário, o que é vedado, o que é proibido, embora a gente esteja vendo aí imagens dos corredores e não necessariamente da galeria do acesso ao plenário. De todo modo, fica muito claro nesse momento que, apesar do governo falar em medida técnica e da especialista que você ouviu aqui tratar a proposta como um retrocesso, o que se vê nesse momento é um aceno, mais um aceno do governador Tarcísio de Freitas ao bolsonarismo e talvez a fatia mais radical do bolsonarismo. Tarcísio de Freitas vem performando muito bem nas pesquisas, virou um asset, uma pessoa, uma personalidade importante para inclusive a sucessão em 2026. Ele é fiador de um acordo do Bolsonaro e Ricardo Nunes na prefeitura. Rapaz, na hora de elogiar, na hora de mostrar os índices, na hora de mostrar a aprovação do povo, não quer sair, ela gagueja, não pode sair. Não, não podemos elogiar a direita, não podemos elogiar mais um dos bolsonaristas. Ai meu Deus do céu, rapaz. ...de São Paulo e vem sendo pressionado diuturnamente a migrar de uma vez para o PL para ser aí essa figura, ao lado talvez de Michele Bolsonaro, herdeira do bolsonarismo. Para esse eleitor, essa cena aqui, a ação da polícia pode trazer uma reação. É preciso entender que isso acontece na esteira de uma série de dados que vem apontando para aumento da letalidade policial em São Paulo, aumento das queixas de violência da polícia em São Paulo e também de uma discussão muito técnica, arraigada, a respeito do uso ou não de câmeras corporais. Nesse caso, quem fez a filmagem aí foram os estudantes e a imprensa. É impressionante, né cara? É impressionante como eles defendem os badeneiros, né? A polícia não pode agir, entendeu? Tem que deixar para fazer o que quiser, né? E olha que a Globo tem uma choradeira. Eles estão revoltados porque a escolinha dos militares, né, foi aprovada. Olha isso. O que mais falta ser analisado, né, para que fique evidente, é o erro da Polícia Militar de São Paulo nesta tarde na Alesp. Muito obrigada, Rosana. Uma escola que prepara para o mundo atual é aquela que, para além de garantir aprendizados essenciais, valoriza as diversidades, estimula o protagonismo juvenil. Estes são conceitos que não fazem parte da lógica das escolas cívico-militares. Muito pelo contrário. Desviar foco, tempo e recursos públicos nesse tema é, portanto, um retrocesso. É ou não é impressionante a cara de pau vergonhoso da mídia querendo manipular a gente? Tá cansado de ser manipulado por desgoverno Lula e por Rede Globo e tudo mais? Compartilha esse vídeo. Tamo junto. Cante a musiquinha. Volta a Bolsonaro. Nosso militares tá aí. Vai ter evento próximo. Se inscreve no canal. Deixa o gostei que é muito importante. E cante a musiquinha. Volta a Bolsonaro. Volta a Bolsonaro. Rede Globo. Você não consegue mais manipular a direita do Brasil. Tchau.